E aí galera, beleza? Aqui é o Bruno, Furious Airsoft, trazendo uma M4. Bom galera, essa M4 é da CAA, o modelo dela é M4S1, é uma EGG, ela é elétrica. Bom, ela tem dois trilhos laterais, um trilho aqui, o lateral, e o outro trilho aqui. Ela vem um trilho embaixo, aqui, não vem com grip, não vem com holográfico. Bom, tem jeito de ajustar vários tamanhos que você quiser. Tem um trilho aqui, do lado, e tem uma caixinha pra você pôr quatro baterias, peraí, Fabriel. Quatro baterias CR123, aqui, cabe quatro baterias, não sei se dá pra ver. Aqui, cabe quatro baterias. Bom galera, ela é desse tamanho aqui, com a coronha batida já, ela tem um comprimento de 70cm, certo? Não é muito grande, nem muito pequena. Ela é um fuzil de assalto. Com a coronha no máximo, ela dá 80cm, certo? O gearbox dela é de 9.6V, certo? Bom galera, pra você pôr a bateria, é bem simples. Você vai ter dois parafusinhos aqui, Alien on Torque, esqueci o nome dessa chave. Aqui, um parafusinho aqui, e outro aqui. Então você tira eles. Vou tirar eles, rapidinho. Tirei ele, vai sair esse trilho. Aí você vem aqui, aqui embaixo, nesse tipo de um tampão, você vai apertar ele pra baixo, ó, vai apertar ele pra baixo, certo? E puxar essa capra pra cima. Prontinho. A bateria cabe aqui. Bom, aqui já tem duas lipo, bateria lipo. O cano dela é de 28cm. É um cano bem preciso. Você tem jeito de pôr a sua bandoleira em 6 lugares diferentes. Você pode pôr a sua bandoleira aqui, pode pôr a sua bandoleira nesse buraquinho aqui, e nesse tipo aqui, ó. Então, do outro lado também pode fazer a mesma coisa. Ela tem a ação aqui, ó. O ferrolho. Ela tem roll-up. Certo? O roll-up dela é aqui dentro, ó. Você puxa o ferrolho. O roll-up é uma catraquinha que tá aqui dentro. Não sei se dá pra ver. Aí, uma catraquinha. Essa catraquinha aqui, ó. O roll-up. Você ajusta ele rodando. Certo? Ela é modo semi. Semi. Alto. E safe. Ela tem um design aqui no cabo dela, que encaixa perfeitamente a sua mó. Ela tem um peso de 2,5kg. E vem com um pente. Esse pente que você precisa do speed loader. Nesse pente aqui, cabe 140 BBs. Os FPS dela. De fábrica, é 340 a 380. Beleza, galera? Bom, o pente tá aqui. É esse pente aqui. Então, você vem com o speed loader carregando. Enfia aqui bonitinho e aperta o botãozinho. Pra quem não me conhece. Beleza? Bom, galera. É isso. Vamos para os testes de disparo agora. Os testes de disparos foram realizados a 16 metros. Bom, galera. Eu não dei muito tiro porque tava de noite e não queria incomodar os vizinhos. Esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixa um like e se inscreva no canal. Fui-se. Tchau.